Música Faço parte da Provedicidade porque eu acredito Que se conectar com a cidade onde você mora Se conectar ao lugar onde você visita Faz muito bem Eu gostaria de compartilhar vários lugares da cidade com as pessoas Mas o Bostos Bonitiz tem um lugarzinho especial no meu coração Porque foi um dos lugares em que eu me descobri Que eu me conectei com a cidade E que deu início ao Aproveite a cidade Porque a intenção não é só uma cidade A intenção é você mudar o seu olhar para o todo É mudar o olhar sobre todas as cidades Sobre qualquer lugar que você visita Música